O mais importante do que falar é ouvir. E todas as marcas que são boas ouvintes conseguem posicionar melhor o seu negócio. E o real-time marketing vive acima de tudo de bons ouvintes. Uma marca que está sempre conectada com o ambiente em que opera, consegue ver coisas incríveis que outras marcas podem não conseguir ver. E isso torna o conteúdo desta marca incrível. E quando nós falamos de real-time marketing, estamos a falar da capacidade de explorar datas comemorativas, eventos naturais, quando nós falamos de eventos naturais, chuva, sol, mudança de temperaturas, ou bons momentos ou maus da concorrência, ou da própria marca. Grandes exemplos a nível global é, por exemplo, o tweet, que foi feito durante o Super Bowl, quando apagaram-se as luzes durante o Super Bowl, as bolachas Oreo twittaram algo do tipo que ficou, digamos, como um buzz durante muito tempo no posicionamento desta marca em plataformas digitais. Temos o caso da BMW, que parabenizou a Audi por ter sido a melhor marca no mercado sul-africano. Mas no mesmo ano, a BMW foi selecionada como a melhor marca do mundo. Então, o congratulamento vem assim. Parabéns, Audi, por ser a melhor marca no mercado sul-africano. Assinado. A melhor marca do mundo. Então, foi uma mensagem boa para a Audi, mas que assina que a BMW é a melhor do mundo. Então, eu tive a oportunidade recentemente de trabalhar numa campanha real-time marketing da Prudence, que foi o eclipse lunar mais longo do século, que tivemos em 2018, este ano. E para posicionar o preservativo Prudence, foi usado o preservativo de longa duração, que, usando a analogia de que tivemos o eclipse lunar mais longo do século, e associou-se só o preservativo Prudence, que é o preservativo de longa duração, que é o preservativo NICE. Então, essa correlação de aproveitar esses momentos cria uma experiência diferente da marca. E uma das formas de conseguir real-time marketing é ouvir mais, é entender como a marca consegue interagir com o público num determinado ambiente. E, se possível, evitar o máximo criar milhares de conteúdos adiantados. Porque quando criassem milhares de conteúdos, conteúdos, por exemplo, para 2030, que é criado em 2018, fecha-se alguma possibilidade de entrar em novas ideias. Então, marcas hoje em dia têm que equilibrar as duas coisas. Criar conteúdos adiantados mais tarde, digamos, em certa parte em sintonia com os eventos que vão acontecendo no seu ambiente envolvente. Então, este é o segredo do real-time marketing. E aí Legenda Adriana Zanotto